Existe uma história em que o menino está andando perdido na beira da estrada e ele para para pedir informação. E aí a pessoa para quem ele pediu informação responde Espera aí, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Você é uma folha ou um passarinho? E o menino responde, uma folha ou um passarinho? E a pessoa completa. É o vento que te toca ou você sabe onde quer chegar? Eu gosto muito desse trecho, dessa história, e eu escolhi começar com esse trecho, essa história, porque eu acho que essa pergunta sempre pode começar uma boa história. É o vento que te toca ou você sabe onde quer chegar? Você é uma folha ou um passarinho? Antes de mais nada, eu sou o Vitor, eu tenho 24 anos e eu sou um artista. Eu sou natural de Minas Gerais, cresci e passei a maior parte da minha vida até hoje numa cidadezinha bem pequena chamada Jacutinga. Jacutinga era uma cidade que não tinha teatro, livraria, cinema, museu e eu também não sou de uma família de artistas. Então, sobrou para a escola a missão de me apresentar para o mundo da arte. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu decidi que queria ser ator através de projetos educacionais e por culpa de uma professora de espanhol. Eu decidi que queria fazer isso pelo resto da minha vida. Eu decidi isso de novo aos 13, quando eu passei a estudar artes cênicas numa escola técnica que ficava mais ou menos duas horas na minha cidade. e decidi isso por 4 anos e meio. Até que eu me formei ator aos 18, no mesmo ano em que eu me formei no ensino médio e no mesmo ano em que eu decidi mais uma vez, quando eu me mudei para São Paulo, a cidade onde as coisas acontecem, para estudar mais um pouco e tentar a vida de artista. Aqui, a minha história podia se misturar com a história de muita gente. Podia se tornar a história de qualquer pessoa que tem um sonho e que vai para a cidade grande em busca desse sonho. Porque só no nosso país existem cerca de 300 escolas de teatro ou cinema, umas 150 agências de talentos, mais de 60 emissoras, se a gente for contar as afiliadas. Então, assim, pensando por alto, só naquele momento, quando eu me mudei para São Paulo, ou agora, nesse minuto, existem milhares de pessoas que estão vivendo as suas vidas, estudando, se formando, se mudando para São Paulo, com a fé e a esperança de que o seu grande dia vai chegar. Trabalhando muito duro por isso. E pode parecer cruel, mas a verdade é que 95% dessas pessoas nunca vai conquistar o papel dos sonhos. 96% dessas pessoas nunca vai pisar num palco ganhando para isso. 97% dessas pessoas talvez nunca passe perto de uma câmera. 98% delas não vai lotar um estádio, não vai ser parado na rua e reconhecido. 99% não vai ser lembrado como um artista que passou por esse país e contribuiu com a nossa sociedade. É triste, mas foi o que eu descobri quando eu cheguei em São Paulo. Porque foi quando eu, que já me achava adiantado, encontrei pessoas mais novas do que eu com o dobro da minha experiência. Pessoas mais velhas do que eu que estavam começando. Pessoas que tinham vindo de mais longe que eu e tinham chegado há muitos anos. Pessoas que tinham viajado a noite toda para fazer o mesmo teste que eu. pessoas de muitos estados, pessoas de muitas classes, pessoas de muitos talentos, muitas pessoas com muitos sonhos em busca de uma única oportunidade. E como é que a gente faz para saber, medir qual sonho é maior, melhor ou mais importante? Como alguém num mundo com tantas realidades diferentes consegue decidir por que alguém merece ser escolhido? Por que você merece ser escolhido? Porque você estudou e se dedicou. Isso também vale se a gente parar para pensar nas muitas pessoas que são boas, mas simplesmente não tiveram as mesmas oportunidades? Ou então porque você tem um talento. Isso não é como dizer que você tem mais talento do que todas as outras pessoas do mundo? Não dá para medir. A verdade é que escolhas eram e são feitas a todo momento. Sonhos se realizam, oportunidades se criam de forma aleatória, a cada minuto. Longe de qualquer controle, de qualquer senso de justiça. Uma vez um amigo me falou, é quase como se a gente parasse para se imaginar, nos imaginar, como pequenas latinhas de extrato de tomate, lotando as prateleiras de um corredor enorme do mercado. Só esperando o momento em que alguém, sabe sei lá quem, sabe sei lá quando, vai passar por ali com o seu carrinho e decidir. Eu quero você. Dentre tantas outras latinhas de extrato de tomate, idênticas, servindo ao mesmo propósito, no mesmo lugar, eu quero você. E seguindo essa lógica, a gente passa a entender um pouquinho a corrida que é para sair dessa prateleira. E como você está pronto para ser um galã, ter milhares de seguidores ou muitos contatos, podem ser grandes e decisivos diferenciais. Podem e podiam. Mas eu não tinha o perfil para os testes, eu não tinha muitos contatos, eu não tinha muitos seguidores, na verdade, eu não tinha nada além de medo. Medo de que essa oportunidade, essa única oportunidade, nunca chegasse. Nunca viesse. Medo de que ela viesse e eu não fosse capaz de agarrar. Medo de que nunca percebessem o meu diferencial. Medo de que no fundo, lá no fundo daquela prateleira, eu nem tivesse um diferencial. Por que alguém me escolheria? Por que eu? Então, eu era exatamente como o menino do começo da história. Andando, perdido, na beira da estrada, pedindo informação até que alguém me confronta. Espera aí. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Você é uma folha ou um passarinho? É o vento que te toca ou você sabe onde quer chegar? Porque você pode simplesmente continuar aí, esperando nessa prateleira, aceitando a forma como as coisas funcionam, a forma como os seus sonhos são tratados pelos outros, e flutuando, curtindo as paisagens por onde o vento te leva. ou você pode definir o lugar onde quer chegar e simplesmente voar até lá. Sem juízo de valor. Mas se você escolhe o primeiro caso, você precisa ficar em paz consigo mesmo e confiar na previsão do tempo. Agora, se você opta pelo segundo caso, você precisa entender que nem toda brisa é refresco e nem todo sopro é impulso. Nesse caso, não dá para contar com o vento. Você tem que bater as asas se quiser voar. E eu gosto muito da metáfora sobre voar porque tem quase o mesmo sabor inalcançável e impossível que a gente usa às vezes para falar sobre os nossos sonhos. Eu acho que inalcançável e impossível são as palavras preferidas de um coração preguiçoso. E eu não queria ser dono de um coração preguiçoso, mas o que eu podia fazer? A gente é confrontado o tempo todo pela vida com frases de efeito, de incentivo, que falam sobre o quanto a gente precisa ser destemido, corajoso para virar o jogo. O quanto a gente precisa se arriscar, se jogar, pensar fora da caixa. Tudo o que a gente precisa fazer é ser usado, apostar no improvável. Legal, mas eu não me achava lá a pessoa mais ousada do mundo. Então, eu preferi seguir uma outra linha de pensamento. Uma linha que eu chamei de pense dentro da caixa. é um exercício de criatividade para os sonhadores medrosos, mas também é um jeito de não ser ingrato com a sua própria história. Tudo o que você tem que fazer é pensar como você pode usar o que você já tem, aonde você está, agora, para conseguir o que quer. olhar não para o que te falta, mas para o que já é seu e como isso pode te ajudar a conquistar todo o resto. Às vezes, você fala um outro idioma, às vezes, você tem tempo livre, tem muitos contatos ou conhece alguém, sei lá, ser alfabetizado no nosso país já é uma coisa que você tem a mais que outras 11 milhões de pessoas. E é um jeito legal de pensar, porque olhando por esse lado, a gente sempre tem mais do que tinha antes. e sempre parece um pouquinho mais perto do objetivo do que parecia. Eu, então, queria ser ator, tinha estudado para isso, estava no maior polo cultural do nosso país, tinha amigos talentosos, tinha um lugar para ensaiar, tinha coisas para dizer e tinha 10 caixotes de feira. Isso foi o bastante para criar um projeto, um espetáculo pequeno, uma história que eu escrevi sobre um menino que sai do interior de Minas Gerais com medo em busca do seu sonho. Esse espetáculo que a gente criou, ensaiou, botou de pé para fazer cinco sessões apenas. Isso era um espetáculo onde eu poderia fazer o que eu amava, da forma que eu acreditava, poderia colocar no meu currículo e poderia, alguém talvez, poderia me ver e quem sabe em breve me escolher. Esse espetáculo estreou para seis pessoas, só amigos e familiares. depois vieram dez, na semana seguinte quinze, depois de uma boa crítica foram mais de cem. A temporada estendeu e cinco sessões viraram vinte. Veio uma segunda temporada, indicações, prêmios, eu não entendia direito o que estava acontecendo, porque tudo era uma grande surpresa. Até o dia em que uma pessoa com quem eu sempre quis trabalhar foi me assistir. e no final me encontrou e falou me chama no próximo, eu quero muito trabalhar com você um dia. E ali eu entendi. Eu entendi que muito mais do que ter escrito o papel dos meus sonhos, eu reescrevi a história inteira. Eu deixei de ser um dos milhares, daqueles milhares em busca de uma oportunidade, porque ali eu criei a minha oportunidade, a minha chance. Eu respondi aquela pergunta que me tirou o sono por tantas noites do jeito mais fácil do mundo. Eu só precisei tirar o ponto de interrogação e transformar a pergunta em uma resposta. Por que eu? Por que eu? Eu me escolhi. E assim eu acabei encontrando o que me separava de todas aquelas outras pessoas. Na verdade, o que me separava do resto do mundo. Aquilo que sim, eu fazia melhor do que todo mundo. Qualquer pessoa. Ser eu. E fazer as coisas como eu acreditava. falar do que eu sabia, o que eu sentia. Eu me escolhi. E percebi que eu era o meu diferencial. Um diferencial que me fez descobrir novos diferenciais, novos eus. De repente, aquele eu que se viu movendo montanhas para estar em cima de um palco atuando, também se viu produzindo, escrevendo, compondo, dirigindo. Era quase como olhar o meu trabalho dentro de um caleidoscópio. E perceber que eu não precisava estar só naquela prateleira, nem naquele corredor, e nem ser só uma latinha de extrato de tomate. Eu podia ser uma macarronada completa agora. Na verdade, eu podia ser o que eu quisesse, porque eu criei o meu negócio. Eu inventei o meu produto. Então, eu fui estudar, aprender e me profissionalizar em cada uma dessas novas áreas que eu tinha descoberto. Porque é muito importante descobrir o que te encanta em cada lado seu para ter a confiança necessária para continuar se aventurando em cada um deles. E para ampliar o meu negócio, criar novos produtos, eu precisava tentar novas histórias, produções maiores, formatos diferentes. Ou seja, eu precisava alçar voos mais altos e apostar no improvável outra vez. E com isso, outra vez, o medo. Só que agora o medo com um pouquinho mais de experiência e tudo aquilo que eu já tinha ali onde estava naquele momento para usar ao meu favor na busca do próximo objetivo. E agora, se eu não concordava com a forma que as produções funcionavam, eu podia quebrar os padrões e tentar priorizar o que eu achava importante. Agora, se eu não queria contar histórias que não me faziam pulsar só porque elas eram a receita do sucesso, eu podia desafiar os modelos e seguir falando do que me movia. Agora, se eu não tinha o perfil para os papéis, eu podia escrever papéis para outros perfis e quebrar estereótipos. Eu podia abraçar causas, ampliar discursos, eu podia fazer diferente e quem sabe fazer a diferença. Eu sempre posso escolher não ir sozinho, escolher ir abrindo o caminho. Porque eu não sou o único personagem da minha história, eu descobri criando histórias. Porque criando as minhas oportunidades, eu acabei criando oportunidade para outros muitos colegas e amigos de profissão. Muitos. Eu gerei emprego, coloquei comida na mesa dos técnicos, alimentei o sonho de outros artistas. assim, só por me mover em busca do meu sonho, eu acabei colocando outras latinhas na prateleira daquele mercado. Latinhas novas, latinhas diferentes, mas o mercado quer vender. Então, ele continua oferecendo que o cliente já conhece, que ele já consome, falando aquilo que ele quer ouvir. num mundo, na nossa era que ninguém mais se ouve, só os nossos celulares escutam tudo e nos entregam mais daquilo que a gente já consome, num mundo onde a gente é orientado a buscar o que dá mais curtida e falar o que as pessoas querem ouvir, se ouvir e falar o que você quer dizer, ser, e não parecer, pode ser revolucionário. Pode e na maior parte das vezes é, só que não são muitas das vezes. Então, arriscar um produto diferente, autoral, inédito, tão incomum para um público pequeno e específico é, mais uma vez, apostar no improvável. E com isso sim, mais uma vez, o medo. Só que o medo já está provado. É um produto comum a toda e qualquer pessoa. Então, esse mercado, ele pode ser pequeno demais aos olhos de grandes produções, mas tem o tamanho exato para me ajudar na minha maior ambição. Crescer junto com ele. E crescer porque cerca de 60% a 70% das pessoas do nosso país nunca foi ao teatro. Crescer porque 75% dos municípios brasileiros são como Jocotinga e nem sequer possuem um teatro. Ou seja, mesmo depois disso tudo que eu falei, para mim, para os artistas, para o nosso país e até para o tal mercado, o caminho é muito longo. É enorme. Apesar disso, em dezembro de 2019, a revista Forbes me elegeu um dos 90 jovens brasileiros mais bem-sucedidos e promissores. Até dezembro de 2019, o meu único negócio era o teatro autoral brasileiro. E a revista Forbes era a maior revista de negócios do mundo. Isso foi bem improvável. Dentre tantos outros produtores maiores, formatos mais lucrativos, artistas mais famosos, por que eu? Por que? Porque hoje, aquela história que eu escrevi sobre o medo já ganhou montagens em outros dois países. Outras histórias já chegaram ao cinema, já ganharam as páginas de livros, já chegaram às plataformas digitais, se tornaram projetos educacionais como aqueles que me fizeram começar. Estamparam camisetas, viraram tatuagem, sei lá. Talvez tudo isso ainda seja muito pouco, mas é o que eu já tenho. Aqui, aonde eu estou, agora, para usar a meu favor na busca do próximo sonho. Eu descobri, criando histórias, o único jeito de escrever uma boa história é não sendo ingrato com a nossa história. Então eu não sei qual é a sua história, não sei para onde você quer voar e não sei o que você tem. Talvez tudo que você tenha seja medo. Então eu já vou te adiantar que no fim, não é preciso tanto e nem tanta coragem assim para voar. Voar é em si uma das coisas mais simples do mundo. Coragem mesmo é preciso para se perguntar. Você é uma folha ou um passarinho? É o vento que te toca ou você sabe onde quer chegar? Obrigado. 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 O que é isso?